10 de abril, dia da bem-aventurada Madalena de Canossa. Descendente da família que deu nome ao afamado Castelo de Canossa, onde o imperador Henrique IV se penitenciou perante ao Papa Gregório VII, Madalena Gabriela de Canossa foi mulher sofrida, mas de surpreendente atividade caritativa. O melhor elogio desta mulher forte foi feito pelo imperador Napoleão Bonaparte, que chamou Madalena de Canossa de anjo da caridade. Nasceu no Vêneto, Itália, em 1774. Ficou órfão de pai com 5 anos e a mãe, querendo passar para as segundas núpcias, confiou a menina a pessoas estranhas, que a formaram na mais rígida educação francesa. Madalena sentiu muito a ausência do afeto materno, contudo, adaptou-se ao novo ambiente, procurando compensação nos estudos e na piedade cristã. De fato, seu coração logo demonstrou marcantes pendores para as coisas divinas, cultivando, sobretudo, as obras de caridade em favor dos mais pobres. Jovem, linda e inteligente, recusou abraçar o estado conjugal e, em seu anseio de cultivar a vida espiritual mais intensamente, ingressou entre as irmãs carmelitas de Corneliano, no Vêneto. Duas vezes foi admitida, mas não conseguiu perseverar. As asas de sua espiritualidade batiam em ritmo diverso do espírito de Santa Teresa, fundadora do Carmel. Voltou, então, ao seio da família. Ocupou-se na vida doméstica, transformando espiritualmente a sua casa numa igreja-convento. Ao chegar à idade de 33 anos, manifestou-se nela a vocação definitiva, amadurecida na oração e provada nas mortificações. A Europa, no início do século passado, vivia uma época de convulsões políticas e sociais, devastada pelas guerras napoleônicas. Consequências imediatas das guerras eram as misérias, os marginalizados, os órfãos, as viúvas e as epidemias as dizimavam cada vez mais a população atual. Neste ambiente de desolação, Madalena sentiu a voz de Deus, o apelo da caridade cristã. Obrigada pela guerra a deixar Verona, foi para a cidade de Veneza e aí iniciou suas obras de filantropia cristã. Pobres, desabrigados, órfãos, doentes, feridos da guerra, atacados pela peste assoladora, formavam o quadro desolador que exigia dela um máximo de caridade. Ao seu lado, arrastadas pelo heróico exemplo, outras jovens e piedosas mulheres deram-se a obra de assistência. Contudo, Madalena, querendo melhor organizar os serviços de caridade, pensou em fundar uma congregação que tomou o nome de Filhas da Caridade. Esta instituição dedicou-se a todas as obras de caridade, conforme a urgência e emergência exigiam, inclusive a assistência a jovens abandonadas, expostas à difamação. Madalena empenhou todos os bens nesta obra assistencial e educativa. Como todas as obras de Deus, também a instituição de Madalena foi peneirada pelas provações, mas venceu, sobreviveu, estendeu-se em quase toda a Itália ainda em vida da fundadora. E depois da sua morte, cruzou os confins da Itália e da Europa. E, atualmente, conta com 4.500 membros. A instituição teve a aprovação dos papas Pio VII e Leão XII. Foram 30 anos de exaustiva dedicação de Madalena, cuidando das misérias humanas, sem descuidar de sua vida espiritual interior, que cultivou com afinco e firmeza. Sua morte, aos 10 de abril de 1835, foi planteada não apenas pelas irmãs de religião, mas pelos milhares de assistidos pelo grande coração de mãe que foi o de Madalena Gabriela de Canossa, já de posse do Prêmio Eterno. Bem-aventurada Madalena de Canossa, rogai por nós. O Santo do Dia Apresentação Padre Anísio José 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 Padre Anísio José